Bem-vindos, Zerginhos, Tê Tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e a Activision anda pedindo desculpas pelos vacilos. Recentemente, depois do update da temporada 6, os servidores com extrema instabilidade e vários players sofrendo com crashes e bugs, eles postaram aqui no Twitter, eles estão ativamente investigando o problema que faz alguns players terem experiências de crashes depois do update no Modern Warfare e no Warzone, fictunado para mais atualizações. Então a Activision mandou isso aqui, falou alguns players estão experimentando, o cara responde aqui, alguns players, alguns players, tá tudo crachando aí, e a Infinite Ward fazendo aqui, update. Nós estamos ainda trabalhando neste problema, mas nós já temos, né, nós temos um conserto, um fixo para isso, que nós estamos provavelmente soltando amanhã, tá bom? Pendente alguma coisa que vá errado com o teste. Então eles vão soltar amanhã, né, amanhã que é dia 30, então previsto para dia 31 um fixo, a não ser que algum teste dê errado, tá bom? E eles falando aqui que iriam atualizar a comunidade se tivessem mais a compartilhar. E obrigado de novo pela sua paciência. Nossa, tem um translate aqui do Google, devia ter usado isso aqui ao invés de transluir na minha cabeça, né? Então realmente, Activision e a Infinite Ward aí, mais uma vez, tendo que lidar com instabilidades dos servidores, e, né, não é como se a gente não tivesse escrevido aqui, né, no patch notes, Improved Stability and Performance, né? Não é como se tivesse, né, escrito aqui, que, escrevido aqui que no PC a estabilidade e a performance do joguinho estaria melhor. Então aquele contraste, né, entre o que é divulgado e o que acontece na realidade, é difícil acreditar realmente que o nosso Warzone, glorioso Warzone, a gente gosta pra caramba desse jogo, pare de crachar e dar problemas, né? Só dando dor de cabeça aí. Não é à toa que o Ogrão tá tirando aquelas férias gostosas e criando o Genshin Impact. Bom, deixe nos comentários o que você acha aí sobre um servidor e um jogo desse tamanho aí, com mais de 50 milhões de usuários ter esse tipo de problema. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joguinho como Ogro. Um beijo do Ogro e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho